Oi gente, mais um dia aqui na Astral e hoje eu vou mostrar pra vocês itens que a gente pode usar que são úteis pra nossa casa, pro nosso dia a dia, que podem decorar a nossa cozinha então vamos lá comigo pra dar uma olhadinha nesses itens que eu trouxe pra vocês dá só uma olhada nessas colheres de silicone, gente são de silicone com um cabinho aqui de bambu, 12 reais e sabe o que é bacana? Porque além de ser útil, você ainda decora a sua bancada da cozinha fica super bonito, tem aqui em vermelho também tem aqui nessa corzinha que parece um verde menta tem ela no rosinha, cinza então assim, você consegue usar dentro da decoração se você tem uma decoração mais clean, você consegue usar ela no cinza se tá puxando pra esse verdinho, pro rosinha, pro vermelho então você consegue trabalhar com isso, né? tem também aqui, gente, os batedores de silicone olha aqui, 11,50 tem também os pincelzinhos, os pincelzinhos 10 reais essas espátulas de coração, gente, que eu sou apaixonada nessas espátulas aqui de coração essas colheres ó, 8,50 e ela tem várias cores inclusive essas aqui, gente, olha só que lindinha de cupcake é 9,50 então você consegue usar também pra você decorar estão usando muito também, gente, essas decorações em mármore, né? olha só que lindo, esses utensílios aqui, ó, 12 reais a colher e olha aqui a concha também, ó, 12 reais olha que lindo que é e tem também nas cores lisas, ó tem só no azul, no lilás olha que lindinho daí todo ele é de silicone nessa pegada também, ó, do inox, gente você também consegue assim, ó essa aqui é de plástico e aqui, ó, de inox 13,50 também tem várias cores aqui olha aqui, ó, o pecador também, gente ó, também é de inox de corzinha aqui olha esse daqui, gente, com rose gold 13,50 que lindo, ó daí tem no rose gold com rosinha e no rose gold, olha esse detalhe aqui, gente 8 reais dá uma olhadinha aqui, ó que coisa mais linda tem a concha ó, a escumadeira olha esse daqui, ó nesse azul aqui, marinho nunca tinha visto nessa cor olha que lindo que fica e pra quem não é tão, né? nessas aqui a partezinha aqui é de silicone tem também as de inox aqui de alumínio olha só essa concha pra molho, gente 15 reais tem ela assim, ó toda de aço inox olha que legal essas colheres aqui, gente que eu uso, né? pro suco muitos de vocês perguntam, ó 2,50 essa colher aqui tem aqui também, ó tem também assim, ó gente, a espátula, ó 10 reais e, né? tem também as de bambu, gente olha aqui, ó 8,50 essas aqui, ó de bambu vem 3 tem elas também individuais aqui, ó com o cabinho pintadinho ó, 7 reais e outros itens também que decorem ficam muito lindos, né? são esses aqui, ó que você pode usar aqui colocando bala na decoração ou também você pode usar numa mesa posta olha só que lindos que eles são, gente você consegue decorar deixar decorando, né? a sua casa e também usar depois nas suas mesas postas olha esse daqui, gente que lindinho pra você também colocar sachezinhos e também você pode colocar joias aqui dentro então é bem diversificado, né? você pode usar em vários ambientes da sua casa olha esse daqui, gente que lindo porta-licor olha que coisa mais linda até só pra você deixar ele assim, ó enfeitando fica muito lindo, né? dá uma olhada aqui, ó que tem outras cores desses portas-licores, gente olha que coisa mais linda e esses portas-licores tá R$16,00 ó, que eu uso ali em casa, gente na decoração também, ó são essas tábuas de corte que eu uso tanto na decoração quanto eu uso também na mesa, né? na hora pra colocar as panelas, ó tem R$9,00 essa daqui tem também ela assim, gente olha só que linda essa aqui, ó R$30,00 tem esse coraçãozinho vazado ali olha essa redonda também, gente essa redonda aqui fica até bonito também tu usar como um centro de mesa coloca na mesa e coloca um vaso aqui em cima, ó essa aqui é a ideia, né? você também poder olhar os itens e pensar ele de diversas formas dentro da sua casa tem também, ó esses itens aqui, ó, gente esse daqui, ó é pra você colocar a panela, né? o valor dele é R$9,00 mas também você consegue usar ele depois, ó não tá com a panela na hora você pode colocar num cantinho na sua cozinha ele vai ficar decorando olha só que lindo tem assim também, olha, gente no douradinho no rose gold, ó no rose gold ele é assim, ó normalzinho e no... olha aqui, ó no dourado, gente R$10,00 ele tem também ó, o desenho da talher da faca e do garfo esse aqui, gente, ó é o escorredor de louças que eu tenho lá em casa que ficam com as minhas tábuas então as tábuas ficam decorando o ambiente e ficam organizadas aqui esse aqui também tu pode usar sabe pra quê? pra tu colocar as tampas das panelas, ó R$10,00 esse aqui é um que eu ainda quero comprar pra mim, gente que é o porta-ovos ó, o porta-galinha é bom, né? o porta-ovos olha só ele é em formato de galinha e você coloca os ovos ali dentro olha só que lindo, gente ele tem tanto no inox quanto no rose gold o que eu quero é esse assim, ó no inox mas agora ainda não é a hora, gente ó, R$34,00 e pra quem tem aquelas pra quem tem aquelas cafeteiras, né? olha só que legal esse aqui, ó suporte pra xícara e pras cápsulas daí você vai dizer ah, Dez, mas eu não tenho as cápsulas você pode também colocar aqui embaixo o chazinho, gente também fica bem legal colocar o chazinho aqui olha aqui tudo que fica, gente ó, o valor dele também é R$34,00 tem com a cestinha branquinha e com a cestinha pretinha então, ó independente ah, Dez, mas eu uso na minha decoração o vermelho o que predomina também além do vermelho? branco ou preto? que são cores também que combinam aí eu uso no rosa então vamos lá mais pro branquinho que ele vai trazer mais essa delicadeza, né? tem também os porta-copos ó, pra você deixar os copinhos assim, organizadinho, gente olha só que legal o valor dele é R$18,00 e ele é assim, ó você pode deixar num cantinho as pessoas vão e pegam ou tu pode também levar pra mesa assim, ó fica também bem bacana tem essas cestinhas aqui que são cestinhas de talheres também, ó olha aqui, ó R$12,00 olha esse daqui, gente R$28,50 olha que linda esse daqui, ó que modelinho lindo esse daqui, gente daí tem ali no rose gold você encontra ele também assim, ó no preto, gente olha que lindo tem esses porta-talheres assim, ó com as divisórias olha só que legal tu pode usar ele também pra escorrer as talheres, né? olha só que ali tem os buraquinhos tá vendo? ou também só pra tu decorar ele também tem, ó no branquinho aqui com o plástico branquinho e tem com o plástico preto gente, o valor deles é R$40,00 e olha esses bulhos aqui eu tava olhando aqui já pensei neles em vez de você usar você ter ele só pra tu decorar mas também dá pra tu decorar e usar, né? R$36,00, gente olha só ele no preto no vermelho ele assim, ó combina muito com a minha cozinha, né gente? que tem aquelas coisas de galinha bem farmhouse, né? olha só que linda R$36,00 ai, deixa eu te mostrar essas fruteiras aqui, gente olha aqui, ó isso aqui, ó R$18,00 esse aqui também fica legal pra tu colocar o ovo fica bem bacaninha, gente ó, nesse estilo farmhouse que eu tô usando lá em casa esse preto aqui combina super olha só esse modelo aqui, gente esse daqui tá R$12,00 olha que lindo que daí tu pode colocar também as frutas as verduras ovos pães, né? olha só que show e tem esse daqui olha esse daqui, gente todo em formato de triângulos que lindo, gente deixa eu ver o preço dele o valor desse aqui é R$28,00 olha esse daqui, gente em formato de cestinha olha que coisinha mais linda R$20,00 o valor dele esse pra ovo ia ficar tudo mesmo, né? e aqui tem bastante também, gente olha só deixa eu te mostrar tem bastante desses aqui, ó que tu também pode usar, ó pra você pendurar olha que legal pra pendurar pano de louça, né? olha esse daqui R$5,50, gente que bacana daí tu pode pendurar o pano de louça as toalhinhas tem também assim, ó que você consegue colocar na porta R$12,00 acabei de chegar em casa eu espero que vocês tenham gostado que vocês tenham se inspirado com esses itens que eu mostrei pra vocês e me conta aqui como é que tá o preço aí na região de vocês se você comprar algum item parecido com esse pra fazer alguma decoração aí me manda foto porque eu vou gostar muito de ver e se tiver algo que você queira que eu mostre pra vocês lá na astral aqui no canal deixa aqui no box de informações que eu vou anotar e nas próximas visitas eu gravo pra vocês tá bom? beijo fica com Deus e um ótimo final de semana até segunda tchau tchau tchau